E a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo inicia a compactação dos veículos depositados no pátio Santo Amaro, na zona sul da capital. A ação inédita no Brasil tem como objetivo dar um destino às carcaças apreendidas em pátios irregulares. A repórter Luiz Sversucci tem mais informações. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Aldo. Muito boa tarde a todos aí de casa que nos assistem. Olha, essa é uma medida inédita que tem o objetivo de desafogar os pátios de veículos, também reduzir a criminalidade. Nós vamos aproveitar nesse momento agora que está acontecendo a compactação logo aqui atrás. Essa é a máquina onde é realizada essa compactação. Esse caminhão, ele pega um veículo por vez, vai colocando ali dentro e aquela máquina, ela abaixa, prensa e amassa o veículo. Reduz muito o espaço e os pátios podem ser mais aproveitados. Olha só, é feito dessa forma e depois é tudo prensado. Quem está aqui ao meu lado para falar um pouco mais para a gente sobre esse assunto é o doutor Domingos Paulo Neto. Ele é diretor do Decap e vai falar para a gente quanto tempo vai demorar esse trabalho e de que forma que isso vai ajudar na redução dos crimes ligados aos veículos. Doutor, muito boa tarde. Conta para a gente de que forma que isso vai ser feito. Boa tarde a todos. Por força contratual, esse trabalho deve durar até 180 dias, portanto, seis meses. Os carros serão empilhados, serão compactados e, posteriormente, eles serão triturados, sem nenhuma lesão ao meio ambiente. De maneira que quase que todos os 13 mil veículos, cerca de 13 mil veículos existentes aqui no Pátio Santo Amaro, nesse prazo serão retirados e destruídos. Como que isso vai ajudar a combater a criminalidade? É fácil, hoje nós estamos com os pátios lotados, então, paralelamente a isso, nós estamos contratando também mais quatro pátios enormes, cada pátio para duas seccionais, de maneira que tenhamos espaço suficiente para não só recolher aqueles veículos ainda nos pátios das delegacias, como os que serão doravante e apreendidos por ocasião das operações policiais. Ok, doutor, muito obrigada pelas suas informações. Então, lembrando que esse trabalho tem até seis meses para ser concluído. Eu volto com vocês ao estúdio. Obrigado, Luiz. Olha, agora há pouco o governador falou sobre esse mesmo assunto. Nós fizemos uma licitação e contratamos uma empresa que fará a compactação de 13 mil e 500 veículos. 62% já estão liberados para a compactação. Então, 13 mil e 500 contratados. O prazo máximo é de seis meses, mas nós achamos que em 90 dias pode estar concluído. E o novo processo licitatório, em outras quatro áreas, que não aqui a do pátio Santo Amaro, que é o que está sendo feito hoje, mais quatro áreas que vão dar mais 32 mil veículos. Então, 45 mil veículos compactados.